É isso mesmo que você leu no título. Gloria Groove já esteve a caminho do púlpito para pregar o Evangelho de Cristo. Hoje, ela é reconhecida como a Rainha dos Condenados, graças ao teor trash que vem pintando nas telas. Será que isso é apenas arte ou tem mensagem oculta nesse circo, hein? Fica com a gente e vamos descobrir. Groove apareceu na TV pela primeira vez aos 7 anos de idade como Daniel Garcia em um concurso do SBT. A meta era promover uma nova formação da Turma do Balão Mágico. Enquanto buscava seu lugar de fama, inclusive como ator e dublador, frequentava junto com a mãe a Igreja Renascer em Cristo. Em entrevista ao Notícias da TV, o artista disse que aos 14 anos se deparou com um grande questionamento sobre a própria sexualidade. Foi então que abandonou a igreja do casal Hernandes. Ainda na juventude, gerou o alter ego Gloria Groove. O embrião desta nova face foi desenvolvido por influência de um reality show norte-americano, Rupal's Drag Race. Em 2017, sai o primeiro álbum intitulado Proceder. A faixa de abertura é uma profecia. Império é um reino branquial. A intenção é mostrar a áurea virginal no debut fonográfico. A ideia é reforçada quando os figurinistas a transformam num ser chifrudo que se assemelha a um cordeiro. E o que realmente estaria sendo oferecido em troca da fama, hein? Em 2018, a música Bumbum de Ouro fez Groove abandonar a posição de coadjuvante em feats. No ano seguinte, o artista escolhe um estilo alegórico que puxa para o lado místico religioso. O clipe do hit Mil Grau exibe um discurso demoníaco, vejamos. E assim, do magma que lambia as entranhas da terra, ao lado dos seus, construiu e zelou por um templo de infinito orgulho e celebração. Viu seu povo assolado por uma terrível tempestade que prometeu drenar cada poder e saquear cada amuleto. Isso aí é coisa de bruxaria, não tem como negar. Groove fala do ressurgimento dessa adoração que foi expulsa às sombras pelos praticantes da fé em um único Deus. Queria contar esse conto e aí eu transcrevi isso. Há ainda esta personagem tribal que destaca apenas um olho só. E nós sabemos que este é o sinal favorito da sociedade oculta que comanda o jogo dos famosos. Os que desejam o topo, claro. E esse olho de Horus na mão da Gegê, o que você diz? No clipe A Queda, Groove foi aplaudida de pé pelo circo de horrores. Ela enfatiza mais uma vez o olho que tudo vê. Para a imprensa, o artista disse que a cartaz foi promovida em torno da cultura de cancelamento da internet. O drama apresenta alguém que casa com a fama, mas na verdade está se metendo numa fria. Um jogo de manipulação de pessoas sem escrúpulos e até mesmo laços infernais. A Queda projetou Groove para o ranking de artistas mais bem pagos do país. Seu cachê chega a 250 mil reais, indo à frente até mesmo de nomes conhecidos como Ludmilla e Luisa Sonza. Na produção seguinte, ironicamente, Lady Lash se põe a leilão. Um personagem pirata, de um olho só, apresenta um tesouro desconhecido, algo que se assemelha a um ovo. Quem compra a descoberta é uma bruxa. Os ícones que a identificam é a cor roxa que representa os praticantes da magia. E o chapéu modernizado, um ícone famoso delas. O nome ouvido é também uma homenagem a uma das feiticeiras mais conhecidas do cinema. O banco da bruxa é draconiano. Vemos os nomes Beco da Naja e Taverna Peçonhenta. O objeto em disputa é a própria Lady Lash. E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Lash, sobrenome é lucro. A figuração dela está conectada à natureza. E ela apresenta também dois chifres. A inspiração lembra ser Nuno, mais importante ser místico, adorado pelos feiticeiros. Tipo o labirinto do fauno. Uns inscritos, sabe? Como se fosse da sua... Da minha linhagem. Será que a gente traz uma penugem aqui? Groove realmente gosta de explorar esse assunto, não é? Então, o que eu pude observar aqui? Lady Lash se mostra apenas como uma cópia de estrelas e produtores que estão no topo do sistema. Lady Gaga, Beyoncé, Dan Reynolds. Todos participantes do clubinho do Olho de Horus. A conta musical foi meio que essa, assim, sabe? Eu falei, vou juntar aquela parada meio que do Todrick com o andamento da música do Imagine Dragons. E eu cheguei com o refrão. Eu falei, tem uma assinatura falada, tipo, eu amava quando eu ia ouvindo. Niki Manai. Eu acredito que Daniel Garcia ainda não está no topo da escada junto com os Iluminados. Afinal de contas, ele começou agora, né? Está brilhando. Mas com todo o talento que tem, com certeza, se faz uma excelente peça a ser leiloada. E quem duvida, não é? E vocês, o que acham? Opinem aí embaixo. Aproveita e dá aquela curtida bacana. E compartilha esse material. Eu fico por aqui. Agradeço demais a vossa presença. Valeu!